Começou a fazer o que? A gente desenhou as paredes, né? A alvenaria, tá certo? Nessa aula, a gente vai criar os vãos, tá certo? A gente vai criar os vãos das esquadrias, os vãos das portas e das janelas. Então, como é que funciona? Na verdade, isso aqui é uma revisãozinha, né? Para a gente criar os vãos, a gente tem que verificar a posição das esquadrias, né? Então, por exemplo, a gente tem que verificar, por exemplo, se a janela está no meio, quanto que é a largura da boneca da porta e esses detalhes, né? Então, por exemplo, se a gente ver aqui na planta, a gente pode ver que, por exemplo, a janela do banheiro, ela está centralizada aqui na porta, né? A porta da cozinha, ela está quase colada aqui no pilar, né? Não chega a ter uma boneca de 10 centímetros. Já a porta da sala de estar, já tem uma distância razoável, né? A do hall também, a do dormitório 2, a do dormitório 1. A janela do banheiro 2, ó, ela está do lado direito, né? A janela do dormitório 2 está no meio, está centralizada. E a janela do dormitório não tem, né? Na verdade, é uma porta, né? Só uma porta de vidro, né? E a da varanda também está centralizada, tá? Então, a gente vai considerar as bonecas igual a 10 centímetros. Então, como é que a gente faz para criar os vãos, tá certo? Então, a gente vai criar aqui e trabalhar com linhas paralelas, tá? Desculpa, linhas auxiliares, né? Comando offset e linhas auxiliares, tá bom? Existem duas formas de você fazer a linha auxiliar. Você pode fazer com o comando line mesmo ou com o comando xline, né? O comando xline é a linha infinita, né? O xl. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Vou mudar a cor. Então, por exemplo, olha que interessante. Se eu digitar aqui xl, né, ó, ele vai acionar, tá vendo? Aí aqui eu posso escolher a orientação, se é horizontal ou vertical, tá vendo? Então, se eu colocar horizontal, ó, olha que interessante, ó, ele cria uma linha amarela, uma linha verde, né? E aí, onde eu posiciono, por exemplo, só para vocês saberem, tá? Ó, eu crio linhas infinitas, tá? É a chamada de xline, é uma linha infinita, tá? Se eu vir aqui na linha, botão direito, selecionar ela e vir em propriedades, você vai ver que ele entende como xline, né? X é de auxiliar, né? O help, tá? Então, eu vou trabalhar com essas linhas aqui para facilitar, porque depois eu vou apagar elas, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui tá faltando uns arrematezinhos, né? Então, aqui, ó, eu esqueci de cortar, né? Então, vou dar o comando trim, dois enters. Aqui, aqui mantém, né, do jeito que tá. E aqui ficou faltando um arrematezinho aqui. Beleza. Então, tá, aqui também. Aqui. Então, vamos lá. Vamos ver como a gente faz, por exemplo, a sala de estar, beleza? Então, a sala de estar, ela tá centralizada. Se a gente ver aqui na tabela de caixilho, né, ou de esquadria, a porta 4, ela tem 2,40 metros de largo de comprimento e 2,10 metros de altura. Lembrando, né, qual é a convenção para você interpretar as medidas? O primeiro número é sempre o comprimento, o segundo número é sempre a altura, tá? Então, tanto para a porta como para a janela, né? P quer dizer porta e J janela. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó, e desenhar a janela, o P4. Para desenhar o P4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar uma linha no meio, representando uma linha auxiliar, que seria o eixo, o meio da janela, da porta, e jogar metade para cada lado. Então, no caso, se o P4 tem 2,40, quanto que eu vou jogar para cada lado? Eu vou jogar metade, então eu vou jogar 1,20, tá? Então, aqui, ó, eu dou o comando X-Line, tá? E aí, ó, eu vou procurar o meio da linha, né, com o comando ativo. Lembra que o AutoCAD tem os pontos de precisão, que são os snaps, né? São os pontos verdes. Só funciona quando o comando está ativo, né? Um comando está ativo. Então, no caso, se não aparecer para você, né? Você tem que configurar. O Osnap, deixa eu abrir aqui. Ele é esse carinha aqui, ó. Não está aparecendo. Ó, ele não está aparecendo aqui, que estranho. É o Osnap, tá? Aqui, ó. Cadê, cadê? Aqui, ó. Cadê, cadê? Está por aqui. Dynamic. Bem, é que está com erro aqui e não está aparecendo, pessoal. Mas não tem problema. Você digita OS, tá bom? OS, ó, de Osnap. Habilita. Aí, aqui, ó. Ele vai abrir nessa aba aqui, Object Snap, né? Osnap. As opções, né? Dos pontos de precisão. Então, a tecla de atalho é o F3, né? O F8 é o OrtoMod. O Osnap é o F3. Está marcando aqui. E aqui eu tenho as opções, tá? Então, no caso aqui, eu vou habilitar tudo, tá? Então, vamos lá. Vou pegar o comando NextLine. E aí, ó. Eu vou pegar aqui no meio, né? Ó. E vou puxar uma linha perpendicular aqui, ó. Para criar no meio, certo? Beleza. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar 1 em 20 para cada lado. Então, eu dou o comando Offset. Digita a distância. 1 em 20. 1.2, né? Lembrando que no CAD é ponto, não vírgula, né? Ó. Para a esquerda. E para a direita, né? Aí, eu apago essa linha. Não vai me ajudar mais em nada. Aí, eu dou o comando Trim, né? TR. Lembra que o Trim é dois entres para acionar de uma vez. Clico nessa linha, clico nessa linha. Clico aqui, clico aqui, ó. Pronto. Está vendo? Já fez o recorte. É o que a gente pode fazer. Pega o pincel, que é para copiar as propriedades, que é o Match Properties. Clica nele. Clica numa linha branca. E clica no verde. E clica no verde, tá? Então, nessa aula, a gente só vai fazer os vãos, tá bom? A gente vai fazer com bastante calma aqui. Então, tá bom. A gente fez aqui o primeiro vão do P4, né? Vamos agora no vão do P3, tá? O P3, que é a porta 3, está dizendo que tem 1 em 20 de comprimento, né? 1 em 20 aqui. Só que ele não fala para mim quanto que está a distância, né? Que seria, vamos dizer assim, a boneca, né? É mais que 10 centímetros, bem mais que 10 centímetros, só que é menos que um... Acho que não chega a um metro. Então, se aqui tem 1 em 20, eu vou colocar aqui mais ou menos uns 30, tá bom? Mais ou menos... E essa distância aqui tem mais ou menos um terço da distância aqui do comprimento da P3. Então, eu vou colocar um terço. Então, 1 em 20... 1 em 20... 1 terço de 1 em 20 é 40, né? 40 centímetros. Então, eu vou considerar 40 centímetros. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Posso dar o comando offset. A xline, né? A xline. Partindo da onde? Dessa parede, né? E aí, eu faço o quê? Dou o comando offset. 40, né? 1 terço. 0.4. Para a direita. Certo? E aí, nesse caso aqui, eu já pego o comprimento total da porta. No caso, 1 em 20. Então, offset 1.2. Pronto. Eu posso apagar essa linha, que não me interessa mais. Dou o comando trim. Dois enters. Corto. Corto. E corto aqui. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vou dar o comando MA, que é do pincel MA. Enter. E pinto os dois vértices. Certo? Beleza. Vamos para o próximo aqui. O próximo... Vamos fazer aqui, ó. A porta do dormitório 1. Está vendo? Vamos considerar 10 centímetros a boneca desse pilar. 10 centímetros. Então, eu vou fazer uma linha aqui. Até aqui. Vou alternando. Uma hora com linha, outra hora com X linha. Offset, ponto 10, né? Ponto 10. Jogo para cá. Pronto. Vejo a largura da P1, 80. Então, offset de ponto 8. Beleza. Comando trim. Dois enters. Corto. Essa linha não vai ter mais. Deleta. Pincel MA. Pincel MA. Pinta. Beleza. Não esquece de salvar no seu arquivo, seu desenho. Salve. Beleza. Agora vamos fazer a porta P1 aqui, ó. Do dormitório 2. Então, ele tem o quê? Ele tem aqui 10 centímetros também. Então, vou pegar o comando line. Até aqui. 0.1. Para cima, né? Deleta essa linha. Mesma coisa. Offset de 80, né? 0.8. Beleza. Comando trim. Dois enters. Corto. Pega o pincel. Beleza. Agora vamos fazer aqui a janela J3, né? Do dormitório. Ela tem 1,60 e ela está no meio. Então, no caso aqui, vamos fazer uma linha auxiliar partindo do meio, né? Que é o triângulo, que é o midpoint. Pega até aqui. Meio até aqui. Offset. Qual que é a metade de 1,60? 80, né? Então, vai ser 0.8. 0.8 para a esquerda. 0.8 para a direita. Comando trim. Dois enters. Corta. Deleta. Pincel. Depois, do banheiro. O banheiro, ele está colado aqui, pessoal. No pilar. Está vendo aqui, ó. Só que eu não vou deixar colado, porque você tem que ter o rejunte, né? A argamassa para fixar. Ou aquela espuma expansiva para poder fixar a esquadrinha. Então, eu vou deixar aqui 5 centímetros a partir daqui. Está bom? Vou deixar. Até porque, se a gente dar uma olhadinha, ó. Tem o dente, né? Do pilar aqui, ó. Está vendo, ó. Lembra? Que a parede de dentro tem 10, se eu não me engano, né? De fora 20, né? Isso, 20 e 15, né? Então, ó. Tem esse dentinho aqui. Está bom? Então, na verdade, nós vamos ter uma pequena boneca do lado de dentro. Mas, do lado de fora, a janela vai estar faceada com o pilar. Tá? Então, eu vou fazer rent mesmo. Para a gente ter essa boneca aqui. Então, eu vou partir do pilar aqui, ó. Então, comando line. Está vendo aqui, ó. Aqui vai ter esse espacinho aqui. Aí, vamos ver quanto que vale o J2, né? O J2. J2 vale 1 metro, né? 1 metro. Então, comando offset. 1 metro. Offset. Offset. 1. Pronto. Porta. Trim. Deleta essa linha. Opa. Não, mantém essa linha. Aí, eu pego o pincel. Pronto. Depois, vamos fazer agora aqui a própria porta do banheiro para facilitar. Então, a porta do banheiro, vamos considerar 10 centímetros também do lado direito. Vou fazer aqui uma linha auxiliar. Offset de 10 da boneca. E aí, eu dou um comando offset de novo. A porta P1. A porta P1 é um pouquinho menor, né? Então, 80. Também. Geralmente, a porta do banheiro é um pouquinho menor que a do quarto, né? Mas, tudo bem. Offset 0.8, né? 0.8. Opa. Acho que eu dei o comando errado aqui. Deu muito grande. Muito fora. Então, vamos lá. Offset 0.8. Tá. Pra cá. Beleza. No trim. Vou cortar. Essa linha. Pincel. Certo. O que mais? Vamos fazer agora a porta aqui da sala de estar aqui do HAL. P2. P2 é um pouco maior. P2 tem 90. Então, 90. 10. Então, vou fazer uma boneca de 10 centímetros aqui. Offset de ponto 10. 10. E aí, eu jogo o offset de 90. 90. Pego o pincel. Beleza. O que mais agora? Vamos fazer aqui a porta da cozinha, P1, né? Que também tem 80. Então, vamos lá. Aqui, ó. O que a gente tem que ver? Se a gente verificar, a porta, ela tá centralizada, né? Nesse espaço. Então, não adianta colocar boneca de 10, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que centralizar. Então, eu vou fazer como se fosse uma janela, tá? Ela tá no meio. Então, eu vou fazer uma linha auxiliar partindo. Aí, tem que tomar cuidado, ó. Olha só. Se eu pegar o meio dessa linha, não adianta. Que vai pegar aqui, ó. E se eu pegar o meio dessa linha, o que vai acontecer? Vai considerar a espessura da parede, né? Então, aqui tem que tomar cuidado. Você tem que fazer aqui uma gambiarrinha. Puxa essa linha daqui até aqui. Uma linha auxiliar. Tá certo? E puxa uma linha auxiliar daqui até aqui. O que vai ser seu meio? Vai ser o limite entre essas duas linhas que eu fiz. E aí, você pega o comando line. E faz uma linha auxiliar em cima. Tá vendo? Ó. Pode apagar essas daqui das extremidades. E faz uma linha no meio da linha verde. E aí, sim, você joga metade pra cada lado. Tá? Então, vamos lá. Vamos jogar. P1 é 80, né? Então, 40 pra cada lado, né? Offset. Ponto 4. Ó. Tá vendo como fica certinho? Ó. Pega essa linha. Deleto. Deleto. Comando trim. Dois enters. Picel. MA. Prontinho. Vamos lá. P2 aqui, ó. P2. Vou colocar 10 também. 10 centímetros aqui, ó. Do lado esquerdo, né? Então, aqui, ó. P.1. Eta. E aí, P2 é 90, né? Então, offset 0.9. Do 30. Beleza. Dá um MA. Pinta tudo. Beleza. Agora, o que que a gente tá faltando? A gente tá faltando só a janela da cozinha, né? Se eu não me engano. Só falta isso. Só falta a janela da cozinha. Então, a gente vem aqui na janela da cozinha. Cadê a cozinha? Tá aqui, ó. Ah, não. Falta a porta e a janela. Então, a porta, eu vou jogar 5 centímetros, pessoal, do pilar aqui, tá? Ele tá... A porta tá colada, né? Quase colada. Eu vou jogar 5 centímetros de boneca, tá bom? Então, aqui, ó. J1. Quanto tem J1 de largura? J1 tem 50, tá? Então, eu vou fazer diferente, ó. Vou fazer primeiro a janela, depois eu faço a porta. Tá? Então, aqui a janela. Então, aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa. Vou fazer uma linha auxiliar daqui até aqui. E uma linha auxiliar daqui até aqui. Certo? Eu faço uma linha dos dois lados, entre essas duas linhas verdes. Pra eu poder saber o meio, tá? Então, eu vou apagar. Só que aqui, no caso, não vai... É, eu tenho que manter essas linhas. Vamos ver quanto que tem de distância daqui até aqui. Tem 1,44. Então, vamos pegar a calculadora. Às vezes, tem que usar a calculadora. Vamos pegar a calculadora. E vamos ver assim. Então, a gente tem 1,44, certo? E temos que subtrair. Nós temos que subtrair quanto da porta. A gente tem que subtrair da porta. 90, né? É 80 da porta. Então, menos 0,8. Sobrou 0,64. E menos o comprimento da janela. Então, a janela tem J1. Janela menos 50. Então, menos 0,50. Então, não sobra, pessoal, 14 centímetros. Então, o que vão ser esses 14 centímetros? Vai ser a distância entre a janela e a porta. E aqui é a distância entre... O pilar da porta e dessa parede até a janela, tá? Então, aqui tem que tomar esse cuidado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar... 5 centímetros de distância entre... Não, melhor. Eu vou considerar... Vamos ver. Uma redonda aqui. Vou considerar... É, 5. Entre a porta e a janela. 5 entre a porta e a janela. Sobra 9. E aí, eu considero 4,5 nas extremidades. Tá bom? 4,5. Então, vamos lá. Vou jogar aqui. Offset de ponto 0,45. Que é 4,5. Certo? E ponto 4,5 para cima. Tá? Aí, eu vou dar um outro offset. Que vai ser o comprimento da janela. No caso, meio metro. Então, meio metro. Certo? E aqui... Ou eu posso jogar... 80 para baixo, né? Ou 5 centímetros para cima, né? Tanto faz. Então, eu vou pegar o 80. Offset. Ponto 8. Jogo para baixo. Beleza. Aí, eu apago essa linha. Apago essa linha. Apago essa linha. Dou o comando trim. Prontinho. Aí, eu dou o comando MA. Pincel. Pronto. Então, aqui, ó. A gente já tem prontos aqui. Todas as... Quase todas as... Os vãos, tá? Então, aqui, ó. Falta desenhar... Aqui. Esse detalhe aqui. Vamos desenhar esse detalhe aqui, ó. Esse... Da varanda aqui. Que seria o... Como é que é o nome disso? O peitoril, né? Aqui da... Da varanda. Então, é só fazer uma linha. Faz uma linha aqui. Offset de ponto... Quanto? Ponto 20, né? Offset de ponto 20. Comparem, pessoal, que eu não estou me preocupando aqui com cor, com camada, tá? Eu só estou desenhando no bruto mesmo. Depois, a gente lapila isso aqui, tá? Então, beleza. Ó, desenhei aqui. Certo? E aí, é o seguinte. O que mais tem para a gente fazer? Então, bem, os comandos terminam por aqui, tá? Eu vou deixar o tempo aqui para vocês tirarem dúvidas e ir fazendo, beleza? Vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa para perguntar? Pessoal? Eu não. Eu não. Estou de boa. Obrigada. Só uma observação, tá bom? Eu não sei se aqui no grupo eu estou disponibilizando uma versão do AutoCAD 2013, tá? Então, então...